Olá malta! Estás-vos bem? Estou a fazer-vos esse vídeo porque já não falámos há muito tempo e já faz quase um mês que estou fora de Portugal, portanto não houve concertos e não houve nada que possamos estar juntos. Está a ser brutal trabalhar em muita coisa para a próxima aula. Acho que vão gostar. Estamos a divertir-nos. Espero que esteja tudo bem e que tenham passado uma boa passagem de ano. Um bom Natal também com a família. Estou-me a divertir imenso aqui. É uma experiência brutal. Tenho muita saudade de estar com vocês acima do palco. Os dois concertos, o Coliseu do Porto e o Coliseu de Lisboa foram brutais. Estamos neste momento a preparar surpresas a nível de concerto e a nível de Dauman também. Portanto, só para vos mandar um grande beijinho e um grande abraço. Estamos juntos. Vc. Até à próxima.